Senhor Rolando Lero! Amado mestre, penso no céu, penso na terra, penso em toda a natureza, penso em Raimundo Nonato, nosso mestre, nossa alteza. Me agradeço pelo verso. Só tenho uma dúvida. Desde quando o senhor pensa? Vamos a sua pergunta. Por que foi que Apolo perseguiu a ninfa Daphne? Como é que é? Não, não, essa... Quer dizer, essa não, desculpe a minha mesa, tem que... Realmente... Não, eu estou pasmado, estupefacto e... Por que não dizer com o boquiaberto? O Apolo? O Popó? Desculpe, a gente era muito... Não, mas eu não estou entendendo, mas o Apolo, logo o Apolo, perseguindo agora ninfetas, menininhas... Não, é que realmente eu me pergunto por quê? Por quê? Isso eu não tenho sentido. Isso eu não tenho sentido. O senhor, se pergunta, eu também lhe pergunto. Por quê? Olha, amantíssimo, eu não sei não, mas essa história está mal contada. Com toda certeza, essa tal Daphne... Isso não é flor que se cheia, não é flor que se cheia. O Apolo, imagina, o Apolo, logo ele, tão certinho. Inclusive um rapaz feiozinho, cheio de espinho. Telo, feiozinho. Apolo era considerado, era belíssimo. Chegou a ser considerado o Raimundo do seu tempo. Segundo o senhor, Demar Vigário, eu quero... Eu quero pedir... Viva natureza! Não atrapalha, os dois juntos é demais. Juntando os dois aí, meu amigo, é o seguinte. Juntando os dois, não tem nem meu bem, meu mal. Amado Mestre, eu peço desculpas pela minha ignorância. Eu não sabia que Apolo tinha atingido a perfeição. Mas o senhor dizia que ele era belíssimo. E eu concordo, concordo. Realmente, ele até ficou belíssimo... Depois de um tratamento de pele... E de uma cirurgia que ele fez com o famoso Pitangui. O Apolo era até um rapaz simples, um homem do povo. Um homem distinto, mas... Apolo, na mitologia, era um deus. É, sim, sim, um deus. O senhor talvez não saiba que há muito tempo ele deixou de ser... É, deixou a mitologia. Diria que ele deixou essa vida, como dizer, mitológica. Aliás, ele foi até tocar num conjunto de rock. Ele atualmente está tocando lira elétrica. Lira. Lira? Lira elétrica. É o grande lirista. Eu não diria, eu vou dar uma dica. Apolo perseguiu a ninfa Daphne... Porque queria cá, 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 cá. Capitei. Capitei a vossa mensagem musical, guru. Ele perseguiu a ninfa Daphne... Para cantratá-la, para cantar no seu conjunto... Apolo e seus blue caps. Cantratá-la. É, foi que se pôde arrumá-la no momento aqui. Se pôde arrumá-la, meu. Com prazer. Apolo perseguiu a ninfa Daphne... Com o propósito de casar com ela. É. Ah, que é bom. Ele ia ter um filho assim. Seu rola do lero, o senhor tem dois minutos... Para conhecer um pouco mais de história... Da história de Apolo e Daphne. Sim, senhor. Conversando com o seu pôde arrumá-la, meu até. É, eu pretendo conversar com ele lá fora. Nesses dois minutos. Fica todo mundo de folga, todo mundo descansa. E aí, avó, a gente volta já. É fácil. É, eu pretendo conversar com ele. E aí, avó, a gente volta já. Inscreva-se. E aí, avó, a gente volta já. E aí, avó, a gente volta já. É, avó.